Olá pessoal, amigos refrigeristas, vou fazer um teste aqui desses capacitores que eu tirei de duas máquinas, ar condicionado splinter de 22.000 BTU, estou aqui com esse multímetro digital que também ele é um capacímetro, já botei aqui na escala de 200 microfair, o borne já está na posição, esse aqui é o ícone do capacímetro, vamos fazer o teste nesse primeiro aqui, ele é um de 50 por 2.5, vamos ver aqui a medida, primeiro aqui do fã e o ramo. O fã com o ramo, eu medi aqui, botei as ponteiras e está marcando aí zero. Agora fazer o teste aqui, fazer um novo teste do fã, o compressor C, marcando zero também. Agora o ramo com C, o compressor, deveria estar marcando alguma coisa, marcando zero também. Então esse compressor aqui, vou descartar ele, totalmente descarregado, precisa ser substituído, aparentemente ele está perfeito, não tem nem ferrugem, não está estufado, mas está aí, deu problema. Eu substituí ele no aparelho, comprei um novo, acaso mesmo, mas especificações, e já substituí, ele está 100% lá no equipamento do cliente. Agora tem esse outro aqui, que é um de 45 por 2.5, vamos fazer o teste dele aqui para saber como que ele está. Primeiro vamos fazer a medida aqui do fã, para o compressor, a ponteira, opa, 2.1, 2.1, está dentro da margem, para mais ou para menos, que a torenança é de 5, e agora o do compressor para o ragar, não é, irmão? Está marcando aí, 44.8, 44.8, vou medir aqui de novo, botar o barneiro, com uma mão só, é meio complicado. Aqui, estou botando quase 45. Aí, é um capacitor que está bom, que ainda pode ser utilizado aí, está bom? Um abraço aí, esse foi o teste do capacitor. Esse aqui foi substituído por um novo, o cliente já ficou satisfeito. E esse aqui, eu comprei um novo para poder fazer outros testes lá de um equipamento que estava com problema, pensando que poderia ser ele, mas eu botei um novo lá e eu fiquei com esse daqui, para poder fazer, ficar de teste para utilizar em outras máquinas, outro equipamento, está bom? Muito importante adquirir um capacímetro, é ele que faz a medida perfeita aí, desses capacitores, está bom, gente? Um abraço aí, ficou com Deus, boas operações, muitas manutenções, e que Deus abençoe a todos.